Alberto Caeiro, acordo de noite, acordo de noite subitamente, e o meu relógio ocupa a noite toda, não sinto a natureza lá fora, o meu quarto é uma coisa escura com paredes vagamente brancas, lá fora há um sossego como se nada existisse, só o relógio prossegue o seu ruído, e esta pequena coisa de engrenagens que está em cima da minha mesa, abafa toda a existência da terra e do céu, quase me perco a pensar o que isto significa, mas estaco, e sinto-me sorrir na noite com os cantos da boca, porque a única coisa que o meu relógio simboliza, ou significa, enchendo com sua pequenez a noite enorme, é a curiosa sensação de encher a noite enorme com a sua pequenez. Obrigado.